Boa tarde, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez que estamos para gravar esse vídeo, primeiramente agradecer a Nossa Senhora. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estamos felizes com tudo, meus amores. Então, pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês a receita prática, fácil, rápida e econômica, que é substituir o pão, tirar o pão, mas as pessoas que estão de dieta, pessoas que têm alergia a lactose, não pode comer trigo, leite, essas coisas. Então, hoje a gente vai trazer uma opção para você substituir o pão, tirar o pão do seu cardápio, a massa de cuscuz, etc. A gente vai usar hoje, gente, olha, o aipim, conhecido em muitos lugares como aipim. Aqui na minha cidade nós conhecemos como macaxeira, tá? O que foi que eu fiz com essa macaxeira? Eu peguei ela, tirei aquela casca, cortei ela assim, uns pedacinhos assim, mais ou menos desse tamanho, porque a gente vai liquidificar, tá? Então, pra cá, que a gente vai liquidificar. Então, ó, tá aqui ela, a macaxeira. A gente vai precisar também de três ovos. Eu vou colocar queijo ralado desse de pacotezinho, gente, pra ficar mais fofinho. E a gente vai precisar também de manteiga, tá? Essa manteiga aqui que eu comprei no dia das compras, eu ia usar ela nas receitas, ó. Ela é a manteiga com extra com sal, uma coisa assim. Porque o flash bate bem nos meus olhos e fica difícil. E a gente vai precisar também de um pouco de fermento, não é obrigado, tá? Você que não gosta de colocar também. Então, bora lá. Fazer essa receitinha maravilhosa que você pode comer na sua janta, no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde. Então, aqui primeiro a gente vai colocar os três ovos. Gente, essa opção aqui de lanche, de café da manhã, de lanche, dá suficiente pra duas pessoas dividir, tá? Então, aqui é uma opção pra duas pessoas dividir no meio. Então, aqui a gente colocou os três ovos. Agora eu vou colocar, gente, é uma xícara de 100 gramas, de 100 ml de macaxeira, a famosa aipim. E aqui, gente, eu já coloquei o ovo, a macaxeira. Agora eu vou abrir aqui o comercialzinho, um vídeozinho que eu assisti, eu falei, macaxeira. Lembrei, gente, o meninozinho vendendo macaxeira no mercado. Eu achei a cara do meu menino quando tinha idade dele. Eu rio tanto com aquele comercialzinho dele. Eu acho que ele virou, virou mesmo e nem sabe, né? O bichinho tá na feira, aí o povo, aí ele fala, ó, macaxeira, aí o povo manda ele calar a boca. Cala a boca, rapaz. Aí que ele grita mesmo. Aí o povo manda, quando a pessoa manda, ele grita. É, ele cala a boca, mais ele grita. E ele tá sabendo que tá sendo filmado, mas mesmo assim, ele não parou, gente, eu vou colocar a metade desse saco. Tem uns queijos ralados que você compra de pacotinho fede, esse aqui não fede, tá? Então eu recomendo. Não tô vendo nada pra falar desse vídeo, viu, pessoal? Então eu coloquei aqui. Agora por último a gente vai colocar uma colher de manteiga, tá? Mais ou menos uma colher vai dar isso aqui, tá, pessoal? Coloquei. Agora a gente vai liquidificar essa delícia. Então eu vou liquidificar por barulho, gente, que esse meu liquidificador faz um barulhozinho e já já a gente volta com ele já liquidificado pra gente levar pro fogo, tá? Então, pessoal, voltando, olha como ficou, gente. Essa delícia, ó. Eu liquidifiquei bem liquidificadinho, ó. Tá lindo, ó, parecendo a massa do bolo, do pão, né? E aí aqui eu peguei uma frigideira antiaderente e coloquei um pouquinho de manteiga, tá? Mas se você não quiser colocar também pode fazer sem, tá? Agora a gente vai lá pro fogo pra gente fazer essa delícia. Então bora lá. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar o fermento, então bora voltar ali pra me colocar o fermento. Então, pessoal, eu vou colocar um pouquinho só de fermento, ó. É só um biquinho, dá uma colher. Essas colheres de sopa normal, tipo meio. Aí agora aqui, ó, eu vou só... Eu nem vou maliquidificar porque eu vou só mexer assim mesmo com a espátula. Aí você mexe, ó. Lentamente pra lá, mexe pra cá. Agora sim, agora a gente vai levar pro fogo. Então bora lá, pessoal. Então, pessoal, agora a gente vai colocar, ó, essa delícia aqui na frigideira. Aí eu vou tampar e vou deixar aqui no fogo baixinho, tá? Pra não queimar. Vou pegar aqui a tampa e vou tampar e já já a gente volta virando essa delícia. Então, pessoal, ela ficou boa de um lado. Eu já virei de um lado pro outro, como vocês estão vendo. E agora a gente vai levar pro prato pra vocês verem como ficou essa delícia. Então, bora lá. Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó. Tirei da frigideira. A frigideira sai assim, ó, limpinha, empata. E olha como ficou, gente. Dá pra duas pessoas comerem. Substitui seu café da manhã, tirando o pão por essa delícia. Eu vou pegar ali a faca pra gente cortar pra vocês verem. Então, pessoal, voltando. Gente, o preparo desse, substitua seu pão, não coma pão, como essa delícia, foi muito rápido, tá? Você tem que ficar no fogo ali, já esperando pra virar de um lado pro outro. E com o fogo baixo, porque senão queima, tá? Então, ó. Eu vou tirar, vou partir aqui como se fosse pra duas pessoas. Gente, ele fica super fofinho. Maravilhoso. Aí, se você quiser colocar açúcar, né, pra comer ele docinho, colocar um pouquinho de... Porque eu esqueci de colocar um pouquinho de... Olha aí, olha como fica dentro. Um pouquinho de coco, né? Porque macaxeira, ela... Casa muito bem com o coco, né? Dá pra duas pessoas tomar, ó. Um café. Estão servidos, gente. Olha como ficou fofinho. Olha. Olha a fofura disso. Vocês estão vendo? Tem noção? Olha. O queijo se desmanchando, ó. Pode ver? Pessoal, já já isso aqui vai ser meu lanche. Eu vou tomar com um cafezinho quentinho ali. Estão servidos. E eu quero que vocês façam. Que vocês comentem o que vocês acharam. Olha, gente. Esse pedacinho que eu peguei na garrafa pra vocês verem, ó. Não fica cru. Não fica com cheiro de ovo. Aquele cheiro de fresco. De ovo, não, gente. Fica super... O cheirinho... Fica cheirando a queijo. Um cheirinho super agradável. E eu quero que vocês compartilhem aí. Vocês novos inscritos, sejam bem-vindos. Você que não se inscreveu, se inscreva. Que aqui sempre eu vou trazer receitinhas, assim, fácil, prática, rápida e econômica. E receitas que você vai gastar pouco, tá? Essa macaxeira que eu comprei, gente, veio três. Do mesmo tamanho, eu só paguei dois reais. Então, ovo você já tem em casa. E queijo, um pacotinho de queijo daquele também rende bastante. Então, você pode fazer pra criançada, quando chegar uma visita, no final de semana. Pra toda a família vão gostar. Pra tirar opção de pão, outras opções de cuscuz. Então, vamos experimentar pra ver que gosto tem. Então, servido, meus amores. Está uma delícia, meus amores. Você sente o gosto da macaxeira e o gostinho do queijo. Então, o queijo dá um realce bom. Mas se eu tivesse colocado um coco ralado, ia ficar, ó, também maravilhoso. Mas eu gostei. Pra você tirar um pouco daquele gosto de pão e de cuscuz. Meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Está uma delícia. Eu gostei muito de fazer essa receitinha. Eu fiz com todo amor e carinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Quando estiver chegando esse vídeo, você vem colocar a paz e o amor em todos os corações. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!